Leão Santana foi a atração do Festival de Alegre, realizado na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo. Confira agora os melhores momentos. E o pagão do baiano, tamo junto! 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 o 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 beijo